São Francisco é uma cidade linda, mas está fadada ao esquecimento. Numa vida sem seres humanos, os bens terrenos provam ser efêmeros. A superfície da terra não é lugar para as criações do homem. Nosso mundo está se deteriorando. O calor aumenta e mais gelo derrete. É como um trem desgovernado. E esta é a sua maneira de anunciá-lo. E este é o maior evento de extensão em massa conhecido ao longo de toda a história da Terra. Este é um momento sem precedentes no mundo para se tomar as ações necessárias. Especial. Um alerta global. Amanhã, às nove da noite, por History. Caçadores de OVNIs Caçadores de OVNIs 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 O que é isso? Era uma coisa que você não podia controlar. Tudo secou. Eles não sabiam o que estava acontecendo. É mais escuro que a noite. Todo mundo começou a achar que aquilo era o fim do mundo. Ela tomou cidade após cidade, se renovando enquanto seguia em direção sul. Durante 5 mil anos, profetas ao redor do mundo têm previsto o dia do juízo final. Há 15 ou 16 indivíduos indivíduos que sugerem que 2012 vai ser um momento de mudança extraordinária. Como os Mayans e Nostradamus tiveram a mesma ideia? E por que, agora que estamos chegando a este período de tempo, o mundo parece que vai ajudar? Explore a profecia mais obscura da história. Quem é o anticristo? Qual é a exatidão dos calendários mayas? Revele os mistérios. Descubra os segredos. Desvende nosso destino. Quando as profecias coincidem com os acontecimentos atuais, chamamos de O Efeito Nostradamus. Estreia 24 de janeiro, às 9 da noite. Por Histori. O que aconteceria se todos os seres humanos da Terra desaparecessem? Esta história não fala de como podemos desaparecer, mas fala do que acontece com o mundo que deixamos para trás. Neste episódio de O Mundo Sem Ninguém, a humanidade gostava de apostar alto e as suas idades do pecado têm um futuro incerto. Em Las Vegas, quanto tempo vai levar para estes rostos famosos desaparecerem? E o que torna a madeira do passeio de tábuas de Atlantic City tão resistente quanto concreto? E qual será o destino da última cartada da humanidade? Esta é apenas uma parte da jornada que nos levará para o futuro das cidades antes apinhadas. Assim como um lugar assombrado, onde já não existem seres humanos. Bem-vindo à Terra. População Zero. O Mundo Sem Ninguém. A Queda da Cidade do Pecado. Um dos vícios mais populares da humanidade.